E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Rafael aqui do canal Autodidato Deixa eu só ligar o ar aqui pessoal, que tá um calor insuportável, tá bom? E esse vídeo aqui, ele tem tudo aí pra ser um vídeo bem legal aí pra entreter vocês Bacana E se você tá chegando agora, se inscreva aqui no canal, tá? Não se esqueça, dê aquele joinha pra ajudar Eu vou deixar aqui no detalhe também a Manelto Peças, pra você que curte Ford assim como eu Essa linha importada e até os nacionais A Ford foi embora do Brasil pessoal, as fábricas fecharam e os nacionais não são mais produzidos aqui Mas a linha importada continua, tanto que no site da Ford você tem lá a Ranger, você tem o Territory, você tem o Bronco Hoje tem uma linha mais elitizada e esses importados aqui não muda absolutamente nada Fornecimento de peças continua e a Manelto Peças está lá pra fornecer peças, tá? Atendimento top do nosso amigo Manoel, do Murilo e do Gabriel Pode entrar em contato, dizer que foi indicação do canal Autodidata E vocês vão ter condições especiais Condições especiais também na Bertuccelli, corretora de seguros do meu amigo Fernando WhatsApp na tela também Pra vocês cotarem o seguro do seu primeiro carro, do seu segundo carro, da sua moto, enfim E basta indicar o canal, dizer aliás que foi indicado pelo canal Autodidata E vocês também terão condições especiais Beleza? Bora pro vídeo? Então vamos lá pessoal Eu trouxe aqui esse papelzinho e eu anotei aqui 6 histórias bizarras com Ford Fusion 6 historinhas que vieram parar aqui no canal Eu não vou expor os proprietários, não vou citar nomes Se algum de vocês se identificar com a história que eu vou contar aqui E você quiser se manifestar, assumir a autoria da história nos comentários Pra trocar figurinhas com os nossos amigos aqui, inscritos do canal Fique à vontade, mas eu não vou expor ninguém Vou deixar aí a critério dos autores, tá? Vou deixar na descrição também o índice, tá? Pra você clicar aí direto lá pra essas historinhas Mas vamos lá Número 1, antena da discórdia Ford Fusion tem essa antena no teto aqui Tem gente que troca essa anteninha de rádio aqui Pra uma antena do tipo tubarão Mas enfim, aqui em cima do para-brisa Aliás, do vidro traseiro aqui Tem uma antena, né? E essa história é de um Ford Fusion 2012 V6 O proprietário é uma pessoa bastante querida aqui do canal, inclusive Mas eu não vou expô-lo O que aconteceu é o seguinte O cara mora em apartamento Nosso amigo mora no apartamento E acho que ele foi sair pela rampa da garagem do apartamento E o portão da garagem bateu na antena Ele não se importou muito com aquilo Saiu, olhou, né? Levou aquele susto Viu que não tinha acontecido nada com a lata do carro Foi só um totó na antena Beleza, e saiu com o carro E deixou o carro na rua Estacionou na rua E naquele dia choveu Choveu bastante E quando ele voltou pro carro Ele encontrou o carro alagado Totalmente inundado no interior A água entrou pela antena Acabou afetando o motor do teto solar Acabou danificando todo o forramento do teto A água entrou pela coluna C lá atrás Foi para dentro do porta-malas E só esse simples totó Que o portão deu na antena do carro Serviu para que a borracha Que faz a vedação da água Se rompesse Ou perdesse a eficiência de vedação E aquilo acabou virando um funil E a água se depositou No arredor da antena E essa água entrou todinha dentro do carro E o proprietário gastou aí uma nota Com empresas especializadas Para secar e tirar Toda aquela aguaceira De dentro do carro Então pessoal Antena de teto Eu já vi histórias desse tipo Não só com Fusion Mas outros carros também Então essa antena de teto galera Cuidado Para você não sofrer uma bizarrice Como essa Bacana? Essa foi a primeira história Número 2 Assoalho sensível Esse Fusion aqui pessoal É um 2.5 É um Fusion perolizado Lindo também Eu recebi algumas fotos dele Me lembro até quando esse inscrito Tinha acabado de comprar o carro Porque quase sempre Os nossos amigos compram Já vem aqui avisar no canal Que compraram o carro O carro estava íntegro Perfeito E o amigo E o amigo mora Acho que numa região Em que o asfalto Não é muito privilegiado E ele saiu Acho que com a noiva Com a esposa Não sei Com a namorada Entrou numa estrada De chão Não asfaltado Um trecho off road E o Fusion dele bateu Sofreu uma pancada De uma pedra No assoalho Só que foi um impacto Tão grande Que eu não sei O que foi sentido Pela central do veículo Parece que foi Um dano muito grave No catalisador Ou na parte De emissão de gases Ele não sei Mas o carro morreu O carro não sofreu Avaria nenhuma De assoalho Aliás Acho que eu tenho até Que corrigir O título dessa historinha Mas O carro ficou Totalmente íntegro Mas essa pancada De pedra Que o carro tomou Na parte de baixo Desligou algum sensor Ou fez algum controle Lá de emissões Não sei Alguma coisa Danificou A sensibilidade Da central de injeção Que o carro Não funcionou mais Não dava partida Não pegava Tudo por causa De uma pancada Em algum ponto No assoalho do carro Depois Esse inscrito desapareceu Nunca mais tive Informações Sobre esse carro Se o inscrito quiser Compartilhar com a gente Qual foi o desfecho Se foi consertado Ou não Mas eu achei bizarro Pesquisei muito Sobre isso Não encontrei Resposta Para o amigo Então eu sinto muito Pelo incidente Mas sabe como é Pessoal Um carro de primeiro mundo Fabricado no México Para rodar nos Estados Unidos E no Canadá Então vem aqui Para a América do Sul E sofre mesmo Principalmente no Brasil Com algumas regiões Cujo asfalto Não é lá Grandes coisas Então essa foi A segunda história Bizarra que eu ouvi Aqui no canal O Fusion Que morreu Porque tomou uma pedrada Na parte de baixo Número 3 O reboque maldito Cara Essa história É bizarra O que aconteceu O inscrito Saiu com o carro Era um V6 AWD também Se eu não me engano Em 2011 E ele Teve um problema No TBI Ele estava Na rodovia O carro morreu Aquele sintoma Típico de TBI Que acende a luz Da chavinha A injeção Fica ineficiente O carro fica fraco Começa a falhar O acelerador não funciona Enfim O carro apagou Ele encostou o carro Né Num acostamento E naturalmente Chamou o seguro E é A seguradora Aliás Aliás Esse detalhe Eu não tenho certeza Eu não sei Se foi uma seguradora Ou se foi Uma empresa particular Ou se a seguradora Acionou um particular Naquela região Mas é o seguinte Esse carro aqui Pessoal Já tem a Manson Se não me engano Eu vou tentar Buscar o detalhe Para colocar Para vocês aqui Mas tanto no manual Nacional Traduzido Para português Como o manual americano Diz que o Fusion Não pode ser rebocado Se houver A necessidade De deslocamento Ele tem que ser Transportado Numa plataforma Ou seja Aqueles caminhões Que tem uma plataforma O carro fica Estacionadinho Bonitinho Em cima da plataforma Para ser transportado E esse rebocador O que ele fez? Ele suspendeu A frente do carro E rebocou O carro Com as rodas Traseiras No chão Colocou no neutro Aqui Abaixou o freio de mão E rebocou O carro Com as rodas Traseiras Em solo Quando o veículo Chegou Na oficina A caixa De transferência Estava destruída E a embreagem Do diferencial Também estava destruída O carro Imediatamente Passou a identificar Um problema De tração E um problema No sistema WD Agora Isso é uma controvérsia Porque eu não sei Se isso realmente Causa algum problema Por hipótese Por teoria Faz sentido Porque esse carro Tem uma caixa De transferência Aqui no meio Que é uma Transferidora De tração Por demanda E lá atrás No diferencial Tem um sistema Equiparado A uma embreagem Que aciona A tração traseira Quando É identificada A necessidade Daquela roda Se tornar Motriz Tanto é que Muita gente Fala que Esse botão Desliga A tração Traseira Não é isso Na verdade Isso aqui Desliga O controle De estabilidade Mas esse carro Ele chegou na oficina Totalmente destruído E aí Começou aquela Briga Porque a seguradora Fala que era uma falha Pré existente O cara Do guincho Quer tirar A culpa dele Fala que não foi culpa dele Que o carro Já estava com problema Antes do reboque E o TBI Que agora Deve estar em torno De uns mil reais Para arrumar Na época que eu troquei O primeiro Ainda custava 320 reais No TBI Mas agora Com essa alta Do dólar Eu não sei Mas o prejuízo Ficou muito maior Por uma negligência De terceiro O carro foi rebocado De maneira negligente E acabou Ferrando todinho O sistema A WD Uma coisa bizarra Essa é uma das histórias Mais bizarras E que se for verdade Eu fico com muito a pena Porque o proprietário Não teve culpa O veículo Estava segurado Houve um problema De TBI E aí Por causa disso Acabou cozinhando O sistema AWD Simplesmente Porque o veículo Foi rebocado De uma forma Que não poderia Se tiver algum técnico Alguém que conheça Mais aprofundadamente Esse sistema Se puder confirmar Se isso é verdade Se é possível Isso acontecer Eu não duvido Mas enfim Lamentável Bizarra história Que veio parar Aqui no canal História 4 Cegonha Da premonição Galera Essa também Eu vou te falar Fuzion Esse é um dos novos Tá pessoal Fuzion novo É a 2013 Pra frente Esse inscrito Também Conversei muito pouco Com ele Mas é O que que aconteceu Ele chamou Uma empresa Pra transportar O carro Eu não sei Com que finalidade Mas é O carro foi colocado No alto De uma De uma cegonha Alguma coisa assim Uma cegonha Trucada Não sei se era Uma carreta cegonha Eu não sei O carro ficou Lá em cima da cegonha E aí o carro Caiu De cima da cegonha Nessa que o carro caiu Ele sofreu Uma torção Na carroceria Uma avaria E já deram Perda total No veículo E parece também Que teve problema Pra conseguir A cobertura Dessa Perda total Enfim Mas houve Uma avaria Permanente Estrutural No veículo Tanto é que Depois que o carro Caiu no chão Você olhava Pra ele Você não via Tantas avarias Assim Mas as portas Pararam de abrir Ou abriam Com certa dificuldade E andando Com o carro Segundo o proprietário Você notava Que ele estava Meio de lado Assim Que sofreu Danos estruturais No monobloco Porque caiu Do alto De uma cegonha E eu fico Muito triste Com isso Porque assim De quem é a culpa? Quem assume a culpa Sobre isso De um carro Tão caro Um carro tão especial Como fica Como se resolve Uma situação dessa E me deixa triste Porque assim Muitas coisas acontecem Porque esse carro Caiu da cegonha Digamos que o proprietário Queira passá-lo pra frente Ou ele vira Uma recuperação Do segurador Alguma coisa assim O outro proprietário Compra Não sabe dessa história E aí vem aqui No meu canal Falar que o carro É uma bomba Que o carro não presta Que o carro é um lixo É um carro usado Então é bizarro Isso aí Uma das histórias Mais bizarras também Eu também não sei Qual foi o desfecho Dessa história Se o proprietário Quiser compartilhar Fique à vontade Aí embaixo Nos comentários Tá bom? História 5 Lava jato Sob nova direção Nossa galera Esse aqui também é engraçado Tinha uma época Que eu ficava postando Fotos né Dos fusions Né Dos inscritos Né Inclusive Isso aí podia voltar Pro Instagram Siga lá no Instagram Eu botava Hashtag Fuse Fuse Do Arroba O nome do perfil E nós compartilhávamos Fotos né Lindas fotos aí Dos carros Dos inscritos E o inscrito Colocou uma foto Do carro No elevador No lava jato E o lava jato Estava dando Aquele talento né Lavando o carro Por baixo E nessa Que estava lavando O carro por baixo Encheu a caixa De direção De água E queimou A placa Da caixa De direção Então o carro Entrou pro lava jato Subiu Lavou A hora que desceu A caixa de direção Já não funcionava mais Porque encheu de água Lá dentro Não sei Inclusive pessoal Fusion Não se lava o motor Não se lava Assim partes específicas Como caixa de direção Área de armazenamento De componentes Eletroeletrônicos Sensores Tome muito cuidado Tá Não me venha Falar Ah mas então Como é que faz na chuva Galera Na chuva Esses componentes Não se molham Pela própria Pelo próprio desenho Aerodinâmico E pela própria engenharia Do veículo Isso não acontece Mas esse dia aí O cara quis caprichar Tanto né O lava jato Deu uma caprichada Tão grande Que queimou A caixa de direção Do carro Do inscrito E essa história Na minha opinião Uma das mais bizarras Que eu ouvi também Inclusive Inclusive pessoal Os meus fusões Esse aqui é o terceiro Nenhum deles Nunca entrou Em lava jato Nunca entrou Em lava jato Porque É um carro Melindroso mesmo Eu acho que isso Vale pra Ed também Você que mora Em apartamento Que não pode Lavar o carro em casa Fique ligado E cuidado Porque eu já vi Muitas histórias aqui De lava jato Que não sabia Fazer a lavagem E acabou molhando Onde não Poderia Tá bom Sexta história Essa é a mais curta E também é bizarra Tá A multimídia De cabeça pra baixo Esse inscrito Eu nunca mais falei Com ele Mas há muito tempo Atrás Ele comprou um V6 Acompanhando o canal E aí um belo dia A central multimídia Que é esse simbolozinho Da Ford Aqui e tal Virou de cabeça pra baixo Ficou tudo de cabeça pra baixo Eu acho que os botões Aqui estavam funcionando Bonitinho Mas o som A imagem Ficou de cabeça pra baixo É como se tivesse Desinstalado A central E colocado ela De ponta cabeça Eu acredito Que isso tenha sido Uma programação Lá nos binários Do Force Cam Tá pessoal Não tenho certeza também Mas eu pesquisei Troquei figurinhas Com várias pessoas Pra tentar ajudar Esse inscrito E depois Ninguém sabia responder E depois O inscrito também desapareceu E eu não sei Que desfecho Teve essa história Mas é uma coisa curiosa Ele mandou fotos pra mim E a multimídia Ficou de cabeça pra baixo É uma coisa bem Bizarra mesmo Então são coisas assim Que eu não me imagino Nessas circunstâncias Se alguém souber O motivo disso daí Pode entrar em contato Ou nos comentários aí E dizer como resolver isso Tá bom? Então pessoal Isso daí Reservando aqui Uns minutinhos do sábado São seis historinhas Que eu encontrei Que eu me lembro Que vieram parar aqui no canal Se algum de vocês Aí não gostou De eu ter compartilhado Eu peço desculpas Mas o meu objetivo aqui Não é expor É só relatar pra vocês Histórias As mais impactantes Que eu tive aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Então por favor Dê aquele joinha Se inscreva aqui no canal Autodidato Quando precisar trocar uma ideia aí Estamos aqui nos comentários Tem lá no Instagram também E nas demais mídias aí Onde for possível Tá bom pessoal? Então um forte abraço Fiquem com Deus Bom final de semana Nos vemos no próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho